Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. O prefeito de Itap, Silvio Raffaele, aprovou nesta semana a lei que proíbe o uso de capacete nos estabelecimentos comerciais do município. A lei sugerida pela Câmara Municipal de Vereadores busca ser uma alternativa para prevenir roubos e furtos. Além do capacete, a lei proíbe o uso de qualquer objeto que dificulte a identificação da pessoa que esteja nas dependências do comércio. Caso o cliente resista em retirar o capacete, o responsável pelo estabelecimento pode negar atendimento e até mesmo acionar a polícia. Os estabelecimentos comerciais deverão apresentar logo na entrada aviso contendo a proibição ao uso do capacete ou equipamento similar. Nos postos de combustíveis e estacionamentos, tanto o condutor como o passageiro da motocicleta deverão retirar o capacete para ingressar no local.